Eu montei um trio 98, será que dá pra sonhar com um trio 99 agora? Não temos certeza, depende dela, da dona EA, mas uma coisa nós temos certeza amigos, o seu like e a sua inscrição. Vamos embora que hoje o bicho vai pegar, se liga só manos, eu vou começar desperdiçando aqui a posição de volante, ok? E agora vamos lá pro ataque, a gente tem que sonhar com cartinhas altas, tá? Podia ser melhor, vou pegar a ham aqui. E agora mais um atacante, 95, então a gente tem uma dupla 95, overais altos, mas a gente quer 99. E aqui no meio campo ofensivo deu muito ruim. E Neda, é amigos, o negócio é torcer para o meio campo esquerdo, que também não foi bom, né? O melhor aqui é a Endo ou o Mané, vamos com Endo. Uma perguntinha antes aqui, quem aí gostaria de ganhar uma camisa autografada do seu time favorito? Ou então, viver experiências únicas como assistir ao jogo em um camarote VIP e ainda conhecer os jogadores? Amigos, vocês precisam conhecer o Sócios.com. Sócios.com é o novo grande patrocinador e parceiro aqui do canal. E também é parceiro de times como, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Galo, Milan, só time embaçado. Você não ouviu errado. Com Sócios.com, você pode adquirir Funtokens, que são ativos digitais cheios de recompensas e oportunidades junto ao seu time do coração. Por exemplo, com os Funtokens, vocês podem votar em decisões reais do seu time, criar um novo uniforme, escolher músicas que tocam no estádio a cada gol, assistir partidas em camarote VIP e até opinar em mudanças no símbolo do teu time. Maluquice, né? Mas é da hora demais. E como faz para se cadastrar? Super fácil. Clique no link na descrição ou no primeiro comentário fixo. Baixe o app gratuitamente, registre a sua conta e não se esqueça, seleciona o seu time do coração. Agora é só aproveitar. Não perca essa chance, rapaziada. Baixe o Sócios.com agora e vive o futebol de um jeito totalmente novo. E na direita, meio campo direitinho, o Doco Bugadão. Esse é nervoso. 97, classificação geral lá no alto. Ele no campo é todo bugado e agora mais um 97. Éder Militão. Beleza? Agora aqui o parça do Militão ou a parça, né? Não foi tão bom assim. Depois a gente tem que tentar no banco de reserva alguma coisa. Mas estamos zerados de 99. A gente tem um trio 97 que é legal. Que é legal. O Capdevilla já entrou ali na esquerda. E na direita a gente tem o Carlos Alberto. Fala dele. Fala do Carlos Alberto que é zagueiro também. Então se aparecer um lateral depois a gente pode encaixar ele na zaga. Fechou? Agora o negócio é o banco. Alisson Totti. Toma. Lateral direito ou zagueiro do Nier? Mandou a caixa Oi. Caixa Oi. Só joga na esquerda ela. A gente está bem com o Capdevilla. Vamos pegar a Renard. Deixa ela ali. Também não é... É boa, né? Mas tem cartas melhores. Aí... Aí fechou. E fechou bem. Pronto. A gente tem uma zaga agora nervosa com Danso e Éder Militão. Olha só uma carta rosinha. Mano, aqui foi bonito, tá? Fala deles aí. Essa Keralinha aqui é nervosa demais. Eu estou precisando de volante, mas aí veio o Max Mann aqui. Cara, eu não tinha visto essa cartinha dele ainda. Futs, né? Eu vi que saiu, mas não tinha prestado atenção direitinho. Ritmo cravado em 99. Condução cravada em 99. Que isso, cara? E ele tem aqui. Técnica, domínio, malvadeza e trivela. Fala do homem. É ele, né? E aí a nossa grande endor vai para o banco. Não tem jeito. Mas nada de 99 até o momento. É... Estou achando que vai sobrar, hein? Doniê não vai mandar 99. Ribéry, cara. Já foi o tempo dessa cartinha do Ribéry. Há muito tempo. Já não é tão boa assim. Lizar azul. Bom, agora a gente começou a ter uma queda aqui. Está ajudando muito. Eu vou garantir o Kantê, tá? Botar aqui. Porque se aparecer um meio campo ofensivo muito bom, talvez a gente vá para o jogo. Aí, ó. Mais um volante bom. Oskan. E aí o Kantê que vai para o banco. E aí? Capricha. Não. Acho que a gente vai ter que montar outra, hein? Acho que a gente vai ter que... Nossa, a reta final foi triste, mano. O que vai vir na última cartinha? Sancho também futes. Cara, baita carta, hein? E ainda veio aqui, mano, o Zaha e o Messi. Mas esse Messi, né? 91. Caramba, velho. Pior é que... Ó. Faria isso mesmo com o Sancho fora de posição. Ou então isso, né? Botaria a Han aqui. E aí o Sancho meio campo direito e o Doku lá na frente. Ah, o Doku não faz o ataque? Quem faz o ataque? Caramba. A gente conseguiu algumas cartinhas legais. Ficou um draft bom. Olhando no geral, ficou bem bom na real, velho. Mas... Queremos 99. Vamos pro próximo. Ok, estamos na tentativa número 2. E a gente vai começar com o Ned lá na ponta esquerda, tá? E aí, manos, a gente vai já pro ataque. Montar o trio de ataque. Aí, ó. Nossa, veio o Ney, né? Lembrando que a gente quer o Ney 99. A Pop 97, cara. Que cartinha sensacional dessa jogadora. E na direita, a gente tem aqui o McMahonman. Tem até a Marta ali da hora. Mas o McMahonman tá de bom tamanho. O meio campo central vai ser essa jogadora. Segundo meio campo central. Fiz escolher, porque só tem bagre. Vamos pegar esse cara da Premier. Vai, então um trio de zaga aqui, bom, Doni. E aí, por favor. Não, já começou, hein? É um time que vai de arrasta, gente. Opa! Aí, deu uma boa melhorada. Temos o Puyol, mas o Oliveira é melhor que o Puyol. Então, vamos de Oliveira. Jogador aí do Uruguai. E aí, voltamos à tristeza aqui no outro zagueiro, né? Então, nas alas, capricha. Machado, melhor do que nada. Na direita, Cafu. Legal. Dois laterais aí, 94. E no gol, temos agora Peter Cech. Não vou pegar Earps, porque, né? A gente tem um passado aí triste, eu e a Earps. Vocês sabem disso, quem acompanha o UFC desde o início aqui no canal. Então, deixa a Earps fora. E vamos agora pro banco de reserva. Sai fora, Earps. Fica aí. Ninguém quer você aqui no canal. Agora, mano, nós temos aqui mais laterais, ó. O problema é que a gente não vai usar ninguém daqui, né? Olhando agora, né? Talvez o Di Marco improvisado na zaga, ali no lugar do 85. Mas Grimaldo, 97. Ele joga de meio campo central, então ele vai ser o nosso meio campo central. Beleza? Primeira futsa apareceu e apareceu uma boa carta. E agora? Opa! A gente já consegue arrumar o problema da meiuca. Então, o problema da meiuca não tem mais. O negócio é a zaga. Precisava de dois zagueiros ainda bons. E não vai aparecer. Porque, né? Não vai aparecer. Ó. A gente pega uma sequência horrorosa aqui, mano. Vai, Doni. E capricha. Não, Messizinho, 90. Foi-se o tempo do Messi, 90. E que vem? Pulisic e o Di Maria. Bom, Pulisic no lugar do McMahonman. Faltam quatro cartinhas. Mandou bem. De novo o Max Man. A gente já conseguiu ele. Caramba, velho. Mas aí... Aí o negócio é o seguinte. Tô precisando de zagueiro. E esse Walker aqui, ele sabe o que faz na zaga, tá? Ele é diferente. Boa. Tive que rejeitar ali. Uh, Lautaro Martins, 97. Deu Piero. Que isso? O Deu Piero joga na ponta esquerda, apesar de eu ter já o Ned, velho lá. E aí, o Martini, o Lautaro Martins. Eu vou com ele. Mas no Neymarzinho, 99, acaba com o problema de todo mundo, Doni. Só isso. Só o Neymar, 99 e pronto. A gente... Né? Não, não, mano. É difícil, cara. Alguém já conseguiu? Sério. Jogando UFC no videogame, no Play. Comenta aí se você já conseguiu ou no Xbox. Cara, é pior que foi um time da hora, hein? Mas vamos de novo. Vamos confiar que agora vai dar certo. Agora vai vir alguma coisa pra esse time aqui. E a gente vai conseguir uma cartinha, 99. Eu queria um trio. Eu tô sonhando alto. Olha só, Mbappé mascarado. Eu não tinha conseguido ainda, não. Eu consegui o Tots há pouco tempo. E o Mbappé, 98, mascarado. Cartinha dele no Real Madrid, tá? Detalhe interessante. Essa cartinha já é do Real Madrid. Caraca, faz a ponta esquerda, SA. Cravado, 99. Condução, 99. Cara, chute colocado. Pombos sem asas. Que isso. Vamos com o homem, então, né? Finalmente uma alegria. E olha que veio o Rojelun também. O Sirren. Cara, que foi excelente. Foi nível alto. Então, já estou feliz. Se aparecer o 99 mesmo. Nossa, aí esquece. Eu vou pegar aqui o Brandt, tá? Deixar o Foden e o Belly. Porque eles têm cartas melhores. Lancaoze. O Lancaoze. Lancaoze. Ele não foi arrumado o FC 24 inteiro. Vamos ver se no FC 25. Esse cara vai estar bugado se ele estiver no jogo. Ok? Vamos ver. Deixa eu pegar esse jogador aqui. Já na direita. Temos a Geise brasileira. Mas eu vou pegar o McManaman. Cara, por enquanto só o Mbappé que está salvando esse time aqui. Opa! 99! Fala dele agora. Pedre 99. A gente já conseguiu. 1,98. 1,99. Mano, a gente fica muito feliz. Mano, muda tudo, tá? Pega uma cartinha 99. Uma cartinha que você quer muito. O ânimo aparece aqui. Dá até vontade de jogar agora já. Vamos lá. Outro zagueiro. Aí, ó. Calulua. A vaga é dele. 95. Na lateral direita, amigos. Temos aqui a Ona. Excelente. E na esquerda. Quem vai vir para a nossa esquerda? Vou pegar o Tagliafico. A gente tenta melhorar isso aqui depois. E agora vamos para o gol. Tá lento, mano. Já mandei escolher o goleiro há um tempo. Demorou. E aí a gente tem o Schumacher 97, que é excelente. Vai, vai, jogo. Não trava, não. A gente tem o Mbappé 98 e o Pedro 99. Para goleiro reserva vai ser o Cobel. Excelente esquentador de banco. Porque, né? Não vai pegar a vaga do nosso grande goleiro. E agora veio outro zagueiro bom. E veio um lateral esquerdo bom. O que eu posso fazer é pegar esse zagueiro que ele é monstro e botar o Maldini na esquerda. E aí eu não peguei o Machado. Porque o Machado é melhor que o Maldini na esquerda também. Fato, né? Mas eu estou na esperança de aparecer um lateral esquerdo ainda aqui, ó. Vamos ver. É. Não foi como eu queria. Deixa eu ver o Cascante. O Cascante aqui faz só a zaga mesmo. Mas tá bom. O que eu posso fazer também é isso aqui, ó. Bota a Ona na esquerda, bota este na direita e a gente vai com o Cascante no lugar do Maldini. Melhoramos ali um pouquinho o overall principalmente. Aqui a gente tem o Xabi Alonso e o Xhaka, né? E olha, vamos de Xabi Alonso. Ninguém vai pegar a vaga do Pedro e essa é a verdade. Dimarco 96? O quê? E ele faz a lateral esquerda? Agora melhorou tudo aqui. Ainda veio o Fred, mas não vai dar pro Fred. Calma lá. Então, ó, dá até pra botar ele na zaga e aumentaria o entrosamento. Mas, cara, vamos fazer isso, né? Vamos botar o que a gente tem de melhor mesmo no time. Aê, coisa linda. Bom, a zaga tá pronta. Agora a gente tem que se preocupar lá na frente. Messi 97. Ele tem aparecido o tempo todo. E tem a Pop 97. Cara, eu tô tentando o Messi 99. Mas eu não vou descartar essa cartinha do Messi, não. Porque ela tem feito... Ela tem feito muito nas nossas mãos. Ela tem funcionado bem. Então eu não vou descartar esse Messinho, não, tá? A gente já tem o jogador 99. A gente tem o Mbappé também mascarado do Real Madrid. Tá bom. Não vou apostar muito. Uh, coisa linda. Ó, Frimpong, né? O Sané tem um Playstyle Plus a mais. Cara, difícil, na real, escolher aqui. Eu vou pegar o Frimpong. É o entrosamento que tá indo pro espaço. A gente precisa de um meio campo ofensivo e um ponto esquerda. Eita, aqui foi horrível. Meio campo ofensivo e um ponto esquerda, Donnei. Caramba, hein? Donnei querendo amarelar com a gente. Faltam só três cartinhas. Só um ponto esquerdo, então eu não vou pedir muita coisa. Ei. A reta final do Ida, triste. Talvez o Dimarco vai ter que jogar na nossa ponta. Opa, opa. Calma lá. Calma lá que aqui foi bom. Douglas Luiz. Mano, problema. Eu não sei se o Pedro faz o meio campo ofensivo. Eu não vi esse detalhe. Eu acho que não. O Raul faz SA. O Mbappé faz a ponta esquerda. Não o meio campo esquerdo. Vou pegar o Douglas Luiz. Deixa eu ver o Pedro. Ah, boa. Então, deu bom. A gente bota o Pedro lá na frente. E a gente bota o Douglas Luiz aqui. Pô, ficou bom, hein? Agora é vir o meio campo esquerdo. Ronaldinho Gaúcho. Tá bom. Melhor que nada. Toma. Rapaz do céu. O Ronaldinho salvou a gente. O time ficou lindo. Que que é isso? Poderia ser uma cartinha melhor que o Ronaldinho? Porque o próprio Ronaldinho tem 98. Poderia, mas tá bom. Porque o Ronaldinho é bom, mano. Mesmo sendo 93, ele é bom demais no jogo. E a gente consegue 95 de classificação. Que coisa maravilhosa, né? Esse quarteto aqui tá lindo, mano. Nossa, ficou bom o time, hein? Ó, esse treinador aqui dá um pontinho de entrosamento. Então vai ter que ser o argentino mesmo. Ou essa treinadora. Eu vou pegar o argentino. Opa, não. Na verdade, eu vou pegar esse aqui, ó. Da La Liga. Pra ele potencializar o Mbappé. Se liga, o Mbappé fica com 3 pontos de entrosamento. E a gente quer muito jogar bem com o Mbappé. Porque é uma cartinha que a gente desbloqueou mais uma. Que a gente conseguiu. Então tá aqui o nosso resumão. 1,98, 1,99. E agora é ir pro jogo. Vamos ver aqui o time do nosso adversário. Caramba, zaga boa. Beleza, beleza. Esse 3G é da hora também. Já vai com o 3G. Aí o nosso zagueirão já. Vem o Mbappézinho aí, ó. Já partindo pra cima. Rapaz. Ai, pegou, velho. Como que pega uma bola dessa, na moral? Escanteio. Temos o Mbappézinho aqui, ó. Ele que... Começa. Todo vídeo é isso, cara. Que isso, mano. Que isso. Pior que deu certo. Ai. Ah. Tomamos um gol agora de besteira, hein. Bola aqui na frente. Messi. A Wendel foi bem. Bora, Mbappé. E o time se manda para o ataque. Foi jogada. Mbappé. Caraca, pra fora. Mbappé tá se mexendo lá. Já mostrou muito futebol. Êêêê. O cara é abridosinho. Ó, chega no 3G, faz do... Ai, caramba. Vai, Mbappé. Pedri, tô de olho. Ó o DiMarco. De novo, velho. Tá maluco. Ó o 3Gzinho. DiMarco foi bem. Ó, ele ficou com o 3G ainda, cara. Ó, o Puskas. Óbvio que ele ia fazer o primeiro gol, né. Depois de duas bolas na trave em mim. Canteio. Olha que bola perigosa. Pegou o goleiro como? Mbappé de novo. Ah, finalmente. Finalmente, vamos. Que isso, cara. Agora não deu pro goleirão, hein. Cadê a máscara do Mbappé, Doni? Cadê a máscara do Mbappé? Nossa. Boa jogada do Pedro. Mbappé escapou do primeiro, não do segundo. Ah, Mbappé e o Ronaldinho batendo cabeça. Aí não, né. Mbappé de novo. O Mbappé. Ah. Ó o Pedro. Ai, ai. O cara desarmou na hora. Boa, Pedro. Devolveu pro Pedro. Mbappé. Cara, esse zagueiro tá jogando muito. Sério. Esse zagueiro dele tá jogando muito. Uma muita bola mesmo. Pedro. Já deu uma... Boa jogada do Pedro. Ai, mano. E agora, hein. E agora, hein. Não. Sozinho. A sorte ficabeçou muito mal. Três zagueiros e ninguém marcando o centro da areia. É pra acabar. De novo, ele vai vir na jogada aérea. Pra fora, mano. Ele tá abusando essa jogada aérea. Tá dando certo. Nossa zaga tá perdida na jogada aérea. A gente vai, ataca bem. Ele vem e ataca bem. O jogo tá assim. Mas desperdiçou uma grande chance. Boa bola. Ó, o jogo tá assim, mano. Eu vou, perco a chance. Ele vai. E agora a chance é dele. Boa. Vai o Pedro. O jogado do Pedro. O Pedro deixou todo mundo pra trás. Golaço. Golaço do nosso grande Pedro. Pequenino grande Pedro. E depois ele fuzilou mesmo. Toma. É de novo ele, tá? Toma gol do Pedro. Toma lá. Vai fugir? Vai fugir? Vai embora? O Pedro resolveu. Resolveu. Dois golzinhos. É, nosso amigo pediu a Rego mesmo e foi embora. O jogo tava perigoso, ó. Onze finalizações pra gente. Oito pra ele. Mais posse de bola nosso. Mas ganhamos. Vamos lá. Bons jogadores aí também, hein. O cara já vem bem, ó. Boa. Ó o nosso Pedro já. Voando. Ah, e passa nas costas. Embapé passando. Caramba. Lúcio foi bem, hein. Ó o Pedro de fora da área. Não deu. Hum, passou no meio de todo mundo. Boa, meu goleiro. Ó o Pedro já escapando bem. Jogadaça do Pedro. Embapé pegou o goleiro dele bem também. Tem espaço. Tem espaço. Tá livre na ponta. Pode descer. Caramba. Olha o vacilo. Boa. Boleiro representando. Tranquila defesa. O Pedro tá jogando muito. Mbappé. Ai, que mentira, cara. Tá maluco. É o Pedro de novo. Ó o Pedro. Ó o Pedro. Ó o Pedro. Ó o Pedro. Que isso. Pegou. Caramba, mano. Boa bola, Messi. Bem, agora a marcação dele foi boa. Toca pro Pedro. A torcida se levanta. Quero chutar. Boa, Pedro. Mbappé. Gol. Rapaz. Tivemos que cavar esse gol, hein. Mas saiu. Jogadaça ali do Pedro. Mano, o Pedro tá jogando muita bola. O Mbappé, ele tá chegando bem direto. Só que ele chuta, o goleiro pega ou passa do lado do gol. E agora não teve jeito. Mbappé escapou bem. Mbappé pode arrancar pela ponta. Ó o Pedro. O Pedro é chato. Esse Pedro é chato demais. Golaço. Ah, que bolão. Devolveu atrás. Boa. Opa. Deixava continuar a visão. Por que parou? Ah, expulsou por isso. Ó o Pedro. Deixou no chão. Iai, ai, ai. Que isso, Zaga? Por que vocês estão ali? Agora vai ter que pegar aqui o Dembélé. Isso, Calu. Ó o Dembélézinho. Golaço. Golaço. Ele tá com a mena. Mas tem que cuidar. Ó o Messi. Ai, velho. Mereci, hein. Mereci agora o gol do Messi. Mbappé. 3x1. 3x1. Deu mole. Acho que ele botou o time todo pro ataque. Tá sobrando espaço lá na frente. Não. Bola nas costas aí não, né, Zaga. Olha isso. Ele errou o passo. Deu certo. Boa. O Xibona não pode sobrar pra ele, cara. Mbappé vacilou. Colou bola no Pedro. Pedri com a bola. Olha o corredor por ali. 4x1. Ele tá... Kamikaze. Ele tá tudo no ataque. E a gente vai aproveitando o contra-ataque. Ó o Pedri. Ó o Pedri. Ó o Pedri. Ó o Pedri. Que isso? Que humilhação. 5x1. Golaço do Pedri. Golaço do Pedri, velho. Ele tá irritadinho, rapaziada. Ele não quer entregar a bola pra mim. Então ele não quer mais jogar. Mas ele não desiste. Entendeu? Tá tomando 5x1. Tá tomando uma lapada daquelas. E aí, ó. Ele fica enrolando o jogo. Tá vendo? Pra tentar me irritar. Mas tu vai me irritar aonde, filho? Você pode ficar enrolando essa bola até amanhã. Tô nem aí. Tomou de 5x1. Ó lá. Ele não joga. Tá vendo? Que bicho, mano. É, meu filho. Tomou. Pode levar a bola até pra casa, se quiser. Mas mentira. O Pedri não vai deixar você levar a bola pra casa. Porque ele te destruiu, maluco. O melhor da partida foi ele, né? Pedri. 3 gols, 1 assistência. Mbappé fez 2 gols. Mas, cara, o Pedri realmente destruiu. E olha o Ronaldinho Gaúcho. Tá com 4 assistências. Tá maluco? O Ronaldinho voou. É isso, rapaziada. Mais uma cartinha ali que a gente tava buscando muito. E conseguimos, tá? E estamos em busca do Neymar 99 ainda. De outras cartinhas rosas que saíram. Do Messi 99. Mas a gente vai conseguir. Tamo junto. E até mais.